Música Agora sim a gente apresenta pra você telespectador mais uma professora diretora de escola estadual aqui no município de Itapajé Nós iremos conversar com a professora Regiane Salles, ela que é diretora da escola de ensino estadual professora Estefania Matos aqui na cidade E é sobre ela, um pouco da história dela na educação que a gente conta aqui na TV Atitude Professora, de início eu gostaria de lhe convidar pra passar um perfil pra nosso telespectador, um pouco das suas origens no magistério Seja muito bem-vinda à TV Atitude Pra mim é uma honra estar aqui participando desse momento, como o Michael falou, é um marco histórico pra Itapajé A primeira vez nós temos quatro mulheres à frente das escolas estaduais de Itapajé Então assim, é um momento muito bom, um momento de conquista, realmente mudança pra nossa educação E a minha história, né, como educadora, ela começou lá em 96 Eu ainda era uma menina de 19 anos E eu já tinha, assim, uma tendência muito forte pra ser educadora, né Sempre que quando faltava algum professor, eu estava lá a substituir, a ajudar a turma E o professor Eudes, né, o Francisco Eudes Magalhães, que era o diretor da Senec, do ginásio No qual eu fazia parte, eu estudava, era aluna Ao terminar o terceiro ano do ensino médio, que ingressei na faculdade Ele já percebeu, né, a minha vocação e me convidou pra lecionar Então, aos 19 anos de idade, eu já comecei a dar aula na escola São Francisco de Assis, né O nosso querido ginásio E foi quando tudo começou, né Eu sempre fui uma professora muito ativa Sempre gostei muito das promoções De mudar a cabeça dos jovens De mostrar a eles que eles não poderiam estar satisfeitos com a realidade que tinham E assim eu fui começando Dar os primeiros passos na educação Motivando os jovens, trabalhando sempre com o ensino médio Não, todo mundo começa da educação infantil Eu não, eu comecei no ensino médio, certo Comecei com as turmas de primeiro ano Quando foi no segundo ano de trabalho, eu já estava ensinando primeiro, segundo e terceiro Então, todo o meu início vocacional foi na escola Senec, de São Francisco de Assis Professora, em meio à facilidade de acesso à tecnologia Como a escola trabalha para se tornar um ambiente atrativo Para os alunos que a frequentam Bem, nós sabemos que nos dias de hoje A escola, ela precisa ser realmente atrativa para os nossos alunos Afinal de contas, eles são nativos digitais Nós temos jovens que nasceram totalmente na era da informática E é muito difícil o professor estar num momento que não utiliza esses equipamentos Porque tudo que o aluno espera é uma aula mais dinâmica E a informática, esses meios tecnológicos, eles vieram para dar um maior suporte ao professor Então, as nossas aulas, elas são... 90% das aulas são todas com data show Certo? São todas com slides São todas com vídeos Outro suporte muito bom que nós temos é o nosso laboratório de informática Lá, os alunos tanto podem assistir aulas como fazem pesquisas Eles ainda podem produzir os seus trabalhos Eles podem digitar, podem salvar, eles podem fazer as apresentações em slides Porque eles apresentam muitos seminários Então, assim, a escola dá total suporte Certo? Então, é sempre que necessário Que o aluno precisa ir buscar um conhecimento a mais no laboratório É lá o local que nós temos de maior concentração Desse núcleo tecnológico da escola Para dar esse suporte, não só para o aluno Mas também para o professor Professora Regiane, qual foi aquele momento em que a professora se viu como diretora? Foi a indicação de algum colega ou de alunos? Ou já era desejo seu de dirigir uma instituição de ensino? Assim, Maicon Rios, eu já estou no núcleo gestor do Estado há 18 anos Eu comecei jovem e comecei a trilhar minha carreira na gestão muito cedo Eu comecei sendo assessora financeira da escola Estefânia Matos Depois fui coordenadora pedagógica Já fui coordenadora do protagonismo Já coordenei o projeto diretor de turma Já fui professora Então, assim, eu me via realmente preparada Porque eu conheço todos os percursos da escola O que me faltava era só ser diretora Em alguns momentos, alguns colegas diziam Regiane, você deveria se candidatar Você deveria ser a diretora Porque você conhece bem e tudo A minha antiga diretora, a Yolanda Ela sempre dizia Regiane, você tem o perfil para ser diretora E muitas vezes eu ficava temerosa Porque é uma responsabilidade muito grande No ano passado, cheguei a abrir mão da coordenação Saí da escola, passei seis meses longe Do Estefânia Matos E retornei só em agosto do ano passado Porque eu percebi que realmente eu sou educadora Mesmo no momento que eu me afastei E fiquei no trânsito Lá eu só conseguia fazer educação para o trânsito Porque, na verdade, o que realmente corre nas minhas veias É esse sangue de educadora Seja onde eu estiver, em qual profissão eu esteja desempenhando Eu vou continuar sendo educadora E aí, diante disso tudo, eu resolvi Não, eu quero ser diretora Eu posso, eu tenho competência Eu tenho experiência suficiente para isso E isso foi o que me motivou E me levou a realmente tomar a decisão De assumir a direção da escola Estefânia Matos Uma escola que eu amo demais Que é como se fosse a minha segunda casa E o que eu posso fazer, ao meu alcance Para dar uma educação de qualidade para esses jovens Para colocá-los realmente num patamar de superioridade Que eles entendam que eles, nesse mundo que está hoje Digamos que sem tantas perspectivas Mas que eles podem ser a exceção Que o jovem que hoje está dentro da escola Que procura aprender, que procura estudar Ele pode ser uma exceção? Sim, ele pode vencer na vida Ele pode dar certo Ele pode ter uma vida mais digna no futuro E é isso que nós fazemos aqui diariamente Eu vim ser diretora porque eu acredito nos sonhos Eu acho que tudo que nós sonhamos Nós podemos realmente concretizar E é isso que eu passo todo dia para os nossos alunos Que eles podem sim Vim de família humilde, como eu vim E chegar a um lugar ao sol É isso que eu prego para eles Que eles têm que sonhar com um futuro melhor O que os pais que entregam seus filhos Aqui sobre os cuidados e orientação da sua equipe Devem esperar do seu trabalho? Olha, o que os pais podem esperar É um trabalho de dedicação De cuidado, de zelo Não só de mim, mas de toda a nossa equipe Porque aqui nós trabalhamos de forma conjunta Nós combinamos as nossas ações E nós fazemos de tudo Aqui o nosso maior objetivo É promover a educação e o bem-estar dos nossos alunos E nós fazemos de tudo Para que isso realmente aconteça Então nós temos o cuidado Nós temos o zelo Se um aluno falta Nós sabemos quem faltou Sabemos por que faltou E o pai automaticamente é comunicado E nós buscamos uma resposta O porquê daquele aluno não estar frequentando E assim, uma coisa que é muito importante Aqui no Estefania Massa Que eu prezo muito Nós sabemos quem são os nossos alunos Eles não são números para nós Eles são pessoas com nomes e sobrenomes Então nós sabemos quem são Quem são os pais O que fazem E o porquê escolheram estar aqui Então essa relação Mais próxima do aluno e da família É que faz toda a diferença em nossa escola Curta nossos vídeos Se inscreva em nossa página no Youtube E não esqueça de ativar o sininho de notificação E não esqueça de ativar o sininho de notificação E não esqueça de ativar o sininho de notificação E não esqueça de ativar o sininho de notificação E não esqueça de ativar o sininho de notificação E não esqueça de ativar o sininho de notificação E não esqueça de ativar o sininho de notificação E não esqueça de ativar o sininho de notificação